O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão efetuou já o pagamento a 10.369 beneficiários da Bolsa da Mãe Nova Geração. O Diretor-Geral da Solidariedade Social e Inclusão, Florencio Gonzaga, informou que o pagamento da Bolsa da Mãe Nova Geração através da empresa Tipei a 10.369 beneficiários dos municípios de Ababunaro, Ainaro e Raioa. O pagamento totaliza em 1922.475 dólares americanos. Já o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão resistiu 43.137 beneficiários da Bolsa da Mãe Nova Geração em todo o território. Este é composto por 7.200 mulheres grávidas e mais de 35.060 crianças. Alberto Aldes, Elvira de Carvalho e RTTL.